A terça-feira amanheceu um pouco mais fria e úmida, mas aos poucos o sol aparece e são baixas as chances de chuva. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas hoje na nossa região. Em Campinas, máxima de 28 graus e mínima de 17 na madrugada. Em Sorocaba, sol entre nuvens. Os termômetros marcam entre 27 e 17 graus. Já em Pracicaba, podem ocorrer pancadas rápidas de chuva agora à tarde, mas à noite o tempo deve ficar aberto. As temperaturas sobem agora à tarde, máxima de 29 graus e mínima de 17 na madrugada. E o horário de verão começou neste domingo. Os relógios foram adiantados em uma hora. Com isso, a Companhia Paulista de Força e Luz estimou uma economia de energia elétrica de 0,39% durante o período. O volume economizado seria suficiente para abastecer Campinas por quatro dias. O relógio da Catedral marca 8 e 10 da manhã. Se não fosse o horário de verão, marcaria 7 e 10. E certeza que muita gente que já está na ativa ainda estaria dormindo. Mas não tem jeito. O relógio adiantou uma hora e os horários dos compromissos mudam junto. E aí vem a pergunta. Quem gosta do horário de verão? Não gosto. Por quê? Ah, pela manhã é muito depressa e a noite não chega. Aí não é muito legal, não. Eu amo paixão. Por quê? Porque eu me sinto bem. Eu levanto muito cedo normalmente, né? Então, para mim, está de boa. Não muda muito para mim porque eu sou autônomo, tenho meus horários assim, então acaba sendo a mesma coisa para mim. Como se nem tivesse mudado? Nem tivesse mudado nada. Eu vou acompanhando e vou indo numa boa. É, gostando ou não, até 16 de fevereiro de 2019, muita gente vai ter que conviver com essa diferença de uma hora no relógio. Como nós vimos, algumas pessoas gostam, outras não. E tem gente que nem sente essa mudança. Mas quando se coloca na ponta do lápis, a economia de energia ajuda. Nas 234 cidades da área de concessão da CPFL Paulista, a redução do gasto deve ser de 0,39% do consumo total. Isso representa uma economia de 38,7 mil megawatts hora no período. Quantidade suficiente para abastecer 16 mil e 100 famílias por um ano, com consumo mensal de 200 kilowatts hora. Em Capivari, por exemplo, esse volume daria para abastecer a cidade por 58 dias. E em Itapira, 56. Em Piracicaba, duraria seis dias. E em Campinas, quatro. Para reduzir ainda mais a conta de energia, outros hábitos simples também ajudam. Como tomar banhos mais rápidos e colocar o chuveiro no modo verão. Evitar usar o ferro elétrico muitas vezes seguidas. O ideal é juntar mais roupas e depois passar. Não ficar muito tempo com a porta da geladeira aberta. E não colocar produtos muito quentes dentro dela. A gente trabalha com mais segurança, com mais confiabilidade. E além de tudo, reduzindo o custo da energia. Que isso é interessante para todos. Tanto para nós, como o concessionário, quanto para o consumidor que tem esse benefício na conta de luz.